Eu vou fazer pra vocês um tour pelo meu armário Espero que vocês me assistam Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal E vem comigo Gente, isso daqui é uma geralzinha, tá? Pra vocês verem como que é o armário Só pra vocês terem ideia Agora eu vou abrir ele pra vocês Tem esse móvelzinho, tá vendo? Aqui eu coloco o meu micro-ondas Aí aqui, gente, eu tenho esses enfeitinhos Esses enfeitinhos eram da minha tia Tava tudo encardido lá, jogado no canto do quintal Aí eu deixei de molho Achei lindos e trouxe eles pra minha casa Aí aqui, gente, eu tenho essa prateleira Esses aqui são meus potinhos de açúcar, de café Esse aqui tem um salzinho Eu deixo já próximo que o fogão tá aqui do lado Um timezinho Eu vendia desses na loja, tá vendo? Que legal Em formato de ovo E aqui, gente, o meu armário é um pouco alto Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Mas aqui nesse canto Eu guardo tudo o restinho de festa Porque eu sou muito festeira Qualquer aniversário eu faço bolo Então aqui tem copinho Guarda-napinha Eu coloco tudo nesse cantinho Que eu não uso muito Gente, eu vou ser sincera, tá? Não tem muita frescura pra arrumação, não, gente Eu sou meia desorganizadinha Aí aqui, gente, ó Essa parte assim Olha, aqui eu deixo a minha cafeteira O cafezinho tá lá na mesa Olha Esses gordinhos Que é um porta-vinho Ai, gente, eu gosto deles É da época que eu tinha loja também Aqui o meu liquidificador Que vocês viram que eu comprei ultimamente Aí aqui, gente Olha, tem as gavetas Minhas gavetas Eu vou mostrar pra vocês Aqui Essa primeira gaveta Eu guardo pano de prato Eu não sou de juntar muita coisa, tá? Eu não gosto, assim, de ter a casa As gavetas lotadas Quando eu tenho coisa demais Eu acabo esvaziando Eu dou um pouquinho Porque... E assim por diante Tem esses paninhos, gente Olha que lindo esses panos Esses paninhos de prato Decoradinho Uma moça que mora em Jundiaí Que fez pra mim Olha esse, gente Que lindo, olha Olha o detalhe dele Olha que capricho Aí eu coloco em cima do fogão Em cima da mesa também Se precisar, né? Olha, muito bonitinho Então aqui eu guardo meus guardanapo Paninho que eu preciso Essas coisinhas assim E tem aqui um livrinho Que é obra do meu marido Aí eu tenho essa segunda gaveta Que eu guardo, gente Caminhos e mesa Que é a sua linha Mais ou menos mais bonitinha, né? Que eu coloco pra enfeitar Aí tenho essas toalhinhas Olha, gente Que linda Tá vendo? Pra pôr no armário Uns caminhos de mesa Essa aqui é a sua linha pequenininha Olha esse caminho, gente Que lindo Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Olha Dá pra vocês ter noção? Porque a minha mesa Ela é bem grandona Então tem que ser um caminho Bem grande Né? Então eu devo ter uns três Eles aqui Eu dou uma bagunçadinha Gente, só pra mostrar pra vocês Depois eu arrumo de volta Tenho esse Tem um que eu acho lindo Olha esse Tenho bastante, gente Graças a Deus Nessa parte, assim Eu sempre gostei de ter Caminho de mesa Desenfeitinho, né, gente? Pra gente colocar na mesa Não sei se eu tô conseguindo gravar Que eu tô gravando eu mesma, gente Mas olha Olha o detalhe da renda Que lindo Olha que trabalho lindo Né? Já deu pra vocês terem uma ideia Bom Aí na de baixo Aqui eu guardo Toalhas de mesa Do dia a dia Pra tomar café Tem aqui, ó Aqui é só bagunça Olha pra isso, gente Aí, gente Nessa parte eu sou um pouco desorganizada Aqui tem copinho Tapuérzinha Que eu uso No dia a dia E a Lorena também Começa a bagunçar Já tá naquela fase de tirar Ela tira tudo pra fora Aí tem aqui, gente A outra que é baguncinha também Que é as tapuéris maior Né? Porque tem outro tapuér Num outro armarinho Depois, gente Tem aqui, ó A parte de cima do armário Não sei se vocês conseguem ver Eu deixo os enfeitinhos, tá? Olha que lindo O detalhe dessa xicrinha Então eu deixo nesse espacinho Pra deixar enfeitado Esse aqui é de uma viagem Porto de Galinhas, né? Que a minha tia fez Então eu trouxe de lembrancinha Ali atrás é obra do meu marido Esses potinhos, gente Eu comprei na Maravilha Azular Eles são coloridinhos Olha que bonitinho Paguei baratinho Esse aqui é um enfeitinho De viagem também Tá meio embaçado Que a minha tia fez E trouxe pra gente Depois, gente Tem a parte de cima Olha, gente Não sei se vocês conseguem ver Mas é assim, ó Lá em cima eu tenho taças Um abridor de garrafas Muito bom aquele abridor de garrafas Os pratinhos Eu guardo um pouco Tudo na minha peça de buffet Pra não ficar muito carregado Aqui eu tenho As minhas xícaras Eu amo xícaras Eu tinha até mais xícaras Viu, pessoal? Um pouco eu dei embora Porque tava super lotado E uns quebrou Tô precisando fazer uma compra de xícara Lá em cima Eu tenho enxogos de vidros Que é já Uns copinhos Tá vendo? Acho que dá pra vocês terem ideia Gente É a geralzinha De cima do armário Depois eu tenho Em cima da geladeira Mais essa portinha Que eu guardo Algumas Esses copinhos, gente Olha que lindo Colorido Esses copinhos Eu acho lindo De suco, né? Então eu tenho um joguinho Aqui é pra mim tomar Chá Chocolate quente Aqui Pra sobremesa Né? Esses aqui Ficam na parte de cima Porque eu mal uso, gente Uso um pouquinho E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do tour pelo meu armário Gente Eu É do tipo Arrume-se em frescura, né? Então é isso, gente Se inscreva no canal E até o próximo vídeo